Música Fala galera, tudo certo? Aqui é o Henrique Sobral, o Lebrel e esse é mais um Pop News Um resumo das principais notícias da semana no www.popverse.com.br, o seu portal da cultura pop Então pessoal, o Popverse está acompanhando um evento que está acontecendo na Iron Studios Ele teve início dia 24 de abril e vai até dia 24 de junho, vale muito a pena você comparecer Se você quiser ter uma ideia de como está o evento, a gente tem aqui o link de uma matéria que nós fizemos lá na Iron Studios Entrevistando alguns dos escultores, entrevistando também o dono da Iron Studios É muito legal, dá uma olhada, vale muito a pena Música Essa semana tivemos a notícia que a Square Enix, junto com a Konami, está produzindo mais um grupo de colecionados Eles estão produzindo mais dois chefes do aclamado Metal Gear Solid V, Ground Zeroes Pelo que a notícia conta, são dois tipos de Venom Snake, um no padrão Splitter e o outro Gold Tiger Exclusivo para o Japão, esse aí Música Michael Fassbender, o produtor da adaptação de Assassin's Creed para o cinema Confirmou que as filmagens para esse longa terão início agora em setembro Ele fez uma declaração ao Comic Zoom, dizendo que demora para fazer tudo direitinho, para ter uma boa história E que eles não querem se apressar Mas ele está muito entusiasmado e confirmou que é em setembro mesmo que as filmagens começam E estavam dizendo por aí que o próprio Fassbender ia interpretar o Desmond Miles Mas ele disse que isso não é verdade Falando agora de Esquadrão Suicida, Ben Affleck apareceu num set de filmagens lá em Toronto Ele apareceu de terno cinza, escuro, mais ou menos como ele aparece no filme Batman vs Superman Então tudo leva a crer que ele realmente vai ser o Bruce Wayne lá também, será? Música Depois do sucesso da série Demolidor exclusivo para a Netflix Parece que agora a aposta é O Justiceiro Esses rumores estão ganhando força porque aconteceu da mesma forma com Demolidor A Marvel acabou de readquirir os direitos e procurou a Netflix para fazer uma série exclusiva Parece que com O Justiceiro é a mesma coisa Coincidências à parte, o ator Thomas Jane, que fez o filme em 2004, foi perguntado sobre essa possibilidade de retorno E ele disse que faria de novo sim Se chamassem, né? Música E saiu na semana passada um trailer com o gameplay de Just Cause 3 Provando que esses caras continuam com parafusos a menos Eles anunciaram também que quem fizer a compra na pré-venda Vai ganhar um veículo todo equipado e um pacote com três veículos de luxo Just Cause 3 sai no fim do ano, para PC, Playstation 4 e Xbox One E foi anunciado mais um Assassin's Creed Mais um O novo Assassin's Creed agora será Antepassados, Uma Odisseia Humana Esse projeto foi revelado durante a conferência Reboot Develop, na Croácia A ideia desse game agora é falar sobre a evolução da humanidade Passando pelos principais pontos do progresso humano Nessa semana também tivemos o trailer de Batman Arkham Knight Vários personagens apareceram, inclusive personagens que já estiveram presentes em outros jogos O trailer tem dois minutos e meio de duração e nos dá uma ideia de como vai ser o jogo Tem um modo co-op sugerido ali, já que vários personagens aparecem jogando juntos Batman com o Red Robin, por exemplo Música E o filme dos Vingadores está aí, se você não assistiu, vá assistir É muito interessante, nós temos a nossa crítica aqui no site, dá uma conferida O link está aí disponível para você, vale muito a pena, dá uma olhada Música Então gente, é sempre bom lembrar que nós temos o nosso concurso cultural Em parceria com a Ubisoft, acontecendo no site popverse.com.br Dá uma olhada lá, quem seria o seu mestre assassino? A premiação é muito legal, inclui jogo, coleção de pôster, livro, camiseta E isso só para o primeiro lugar, hein? Não perca tempo, o link está aqui na descrição O nosso concurso vai até dia 8 desse mês E esse foi mais um Pop News Um resumo das principais notícias da semana Do www.popverse.com.br O seu portal da cultura pop Música 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 Música